O que que acontece conosco? Tu falaste agora há pouco na Bahia, e o pessoal da Bahia consegue espaço, consegue se promover, consegue ficar conhecido no Brasil inteiro. O que que acontece conosco? Eu realmente não entendo. Eu não sei se falta um apoio maior por parte dos patrocinadores, um investimento mais ousado por parte dos produtores culturais, né? Apesar de que tem produtores culturais que ousam, e aí eles encontram determinadas barreiras pelo caminho, eu não entendo. O Rio Grande do Sul funciona ainda, e de uma maneira triste e medonha, o balaio de caranguejos. A gente não pode ver, a gente vírgula, porque no que eu posso, eu apoio e impulsiono um produtor que está se dando bem, porque ele se dando bem, ele traz consigo artistas, né, de todas as áreas, enfim, dos projetos que ele decide empreender. Isso é importante para nós. Trazer traz divisa para nós. Mas eu acho que essa mentalidade do balaio de caranguejos atrasa não só o próprio trabalho da pessoa que se utiliza dessa prática, como de todo o estado. É lamentável isso. Tu trabalhas muito, trabalhaste, não sei se trabalhando ainda, como produtora. Que tipo de obstáculos tu encontraste? Esse do balaio de caranguejos, sobretudo este. Mas é visível? É, porque rola um telefonema que, ó, não aceita, não faz o trabalho da fulana, sabe? Porque, enfim, isso acontece direto. E é uma tristeza dizer isso em público, mas acontece direto, é uma lástima. Perdem os artistas, sobretudo os artistas. Por outro lado, nós temos artistas que saem daqui e fazem sucesso, um grande sucesso. Esses artistas não levam outras pessoas com eles. Vão pegar a Elis Regina, vão pegar a Adriana Calcanhoto, né? Eu acho que tem várias outras pessoas assim. Muitas vezes por falta de oportunidade, assim, sabe? Por falta de oportunidade, tu disseste assim, Eu nunca recebi convite, mas tu não precisaste de convite no início da tua carreira. Por que que hoje tu precisa de convite? Convite para? Para cantar no Rio, para cantar em São Paulo, para cantar fora do Brador. Na verdade não se trata de convite, se trata de contrato. Porque isso custa dinheiro, né? A passagem aérea, a hospedagem dos músicos, o espaço que tu vai desempenhar esse trabalho. Mas tu sabes que conversando com um representante da cultura do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está sem conselho de cultura. É bem confusa e complicada a questão lá no Rio de Janeiro. Eu não fiz trabalhos assim. Meus eu fiz, acho que uns dois, três, durante os três anos que eu vivi no Rio de Janeiro. Eu trabalhei fora do Rio de Janeiro com artistas cariocas ou nordestinos, ou sei lá, instalados no Rio de Janeiro, mas no Rio mesmo não tem espaço. Tem espaço para a música americana, sabe? Esse é o problema, é o mesmo problema que se encontra em São Paulo, sabe? Os conselhos do Rio e São Paulo estão desarticulados. Cadê os projetos? Se houvesse uma cultura de projetos nessa área, podia ser que fomentasse o intercâmbio, entendeste? Algo assim que fomentasse isso da cultura popular brasileira, da música popular brasileira. Mas não há, eu não tenho convite e nem contrato, porque nem eles, os próprios cariocas, têm. Ou tu faz o funk de periferia, mas não existe MPB, assim, sabe? Rolando bares que recebam música popular brasileira. Só se tu fizer música americana, sabe? Mas, por outro lado, enquanto a pessoa não faz sucesso lá, e tu tivesse essa experiência, não faz sucesso aqui. Ah, isso é incrível, enfim. Nós precisamos do aval... Mas tu sabes que a gente não precisa mais disso hoje? Não, então tá. Não precisamos mais, porque a internet está nos levando à China, sabe? Antes nós dependíamos do centro do país para divulgar os nossos trabalhos. Hoje a internet nos leva à China. Nós não precisamos mais, ponto. Nós não precisamos para divulgar. Mas o aval do Rio e São Paulo, nós precisamos, o público precisava, para aplaudir o artista daqui. Precisava, não precisava mais. Isso vale para teatro, vale para dança, vale para as artes plásticas e vale para a música. Certo. Então, e agora eu estou querendo saber isso de ti. Tu sempre buscaste, tu abriste as portas para ti. E agora tu pensaste, não, mas eu preciso de um contrato. Mas tu sempre foste suficientemente sedutora para ser contratada. Sem dúvida, sem dúvida. O que é que está dizendo tanto? Não, Ivete, assim ó, a gente muda, tá? O foco, a linha de pensamento. Quando um colega sai para ir para o Rio de Janeiro, ele está pensando em estourar nacionalmente. Glória Oliveira fez esse percurso, entre outros tantos colegas fizeram. E voltamos. Por quê? Porque foge da nossa linha de pensamento, do que é cultura. Se eu vou para lá para cantar, cantores cariocas, cantores, poxa, já tem quem faça isso. Eu fui para lá querendo mostrar o trabalho dos compositores gaúchos. E fui barrada. Porque assim, ah, que papo é esse minha? Tem gente aí na praia, compositores de praia, na época o Léo Jaime, né? Nós éramos ratos de praia, colegas de praia, na hora da vagabundagem. Entende? Então eu me dizia assim, pô, tu quer fazer um trabalho? Pô, vamos reunir a ratazana da praia e vamos fazer. Digo, não, isso eu não quero, eu quero gravar Bebeto Alves, eu quero gravar Nelson Coelho de Castro, eu quero gravar Ney Lisboa. Ah, mas a gente não conhece, o público não conhece. Tá, mas insere um nome. Mas a maioria tem que ser, tem que ser gaúcho, né? Aí primeiro brigaram muito comigo, porque eu fui burra ter feito isso. Mas sabe-se lá em que, aonde eu estaria no momento desse. Eu não quis me prostituir, Ivete. Essa é a palavra, tá? Ou aceitam o nosso trabalho como ele é, ou eu prefiro ficar como está. A essa altura do campeonato eu vou querer sucesso nacional? Ter essa ilusão, sabe? De entrar num esquema pra fazer um sucesso nacional? Vou gravar o quê? Pagode? Além desse seu trabalho como militante, total, absoluta. Militante cultural, militante do coletivo negro, militante... Como é que é a tua vida? Como é que tá a tua vida hoje? Tua rotina? Ah, a minha rotina tá bem corrida. Mas eu sou feliz por isso, porque eu estou fazendo o que eu gosto. E isso é importante. O conhecimento de cada dia da nossa realidade cultural, da realidade cultural do nosso estado. Esse aprimoramento do trabalho musical, junto com os meus colegas de tantos anos de praia, né? Isso é muito bom. Muito bom e também tem essa questão da administração da família, né? Como é que é a tua família hoje? A minha neta vai crescendo, a minha neta com 14 anos, a minha enteada com 22, né? Enfim, a correria aumenta, mas parece que a gente tem pressa de realizar as coisas, porque o tempo está encurtando. O nosso tempo por aqui. E tu sabe brincar ainda? Ah, eu sei, é muito bom. Pois é, do que que tu brincas? Ai, boa pergunta. Bom, eu acho muita graça dos meus erros, né? Acho muita graça das coisas que eu faço, assim, que não são, digamos que, ah, isso não é correto. Eu acho graça porque a gente, isso nos traz, nos desperta na gente aquela criança adormecida, né? Eu acho muita graça disso. Eu gosto de brincar, de ver desenho animado, um bom desenho animado, é tudo de bom. Adoro o Shrek. Acho o máximo, né? Adoro desenho em quadrinho. Eu brinco disso, assim, eu brinco de assistir desenho, de ler história em quadrinho, o que é muito legal. Às vezes eu acho umas mafaldas, né? Maravilha. Maravilhosas, mafaldas. O Asterix. Eu acho muito legal, sinto falta, né? Desse tipo de desenho. Enfim. Bom, que tu possas brincar bastante, até porque o teu trabalho tem tido resultados ótimos pra nós. Muito obrigada por isso. Eu agradeço. E obrigada pela tua presença aqui também. Querida, eu que agradeço. Muito obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. Vou julgando verbos na primeira pessoa.